Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Deixa de besteira Uou, uou, uou Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Eu só te trocaria Por outra de você Puxa A qualidade dos seus paredões Pra tomar cachaça Vai Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar Que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente A paranoia da cabeça Se aumenta Ciumenta Deixa de besteira Eu só trocaria Eu só trocaria Você por outra maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Só se fosse Só se fosse Uma maluca Mesma medida Mesmas curvas Resumindo Aê Eu só te trocaria Por outra de você Eu quero você Pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Pegar tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois Somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Vire no saco Seu filho Seu Heitor Gosta A qualidade Dos seus paredões Quero ser feliz contigo Quero ser Teu ombro amigo Tu tens todo Tu tens todo Que eu procurei Mas olha nós Mas olha nós Nós dois Nós dois Somos humanos Sorrimos 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 Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A luz Em direção A luz Essa é a seresta Do HC Pra bater no paredão Meu filho Deixa o nosso caso Do jeito que você quiser Ao vivo Eu sei que tá no começo Se quer confundir Eu deixo Só me deixa Viver isso aqui Qualquer jeito Eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração Falar por si Sem comparação Você chega perto E o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo Esconde Pode deixar Nosso caso Sem nome Se não durar Se tem sentimento Não tem diferença Alô meu parceiro Alô meu parceiro Não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor Vira poema Ai, 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 ai Com o sem namoro Você é igual a cena Qualquer beijo Qualquer beijo doce Tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco Tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento Não tem diferença Aqui a sofrência É garantida Era tô quem tava falando Por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que coitado sou eu E que não tem mais outra Foi só um story meu Beijando outras bocas Na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Puxa 10 Era tu que tava falando Por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas Nas minhas noitadas Pro meu celular vibrar Com a notificação Sua de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra ele Que não aguenta mais É outra me beijando Oh, 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 oh Oh, 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 oh O intéfone tocou O porteiro falou Que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela Quem mora aí Eu saquei na hora De quem é que ela tava falando O meu bem Do meu lado Viu que eu perdi a cor E achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ela ligou Ela ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só disse H, C, D, S O teu amor tá lá embaixo Oh, música, meu bem Estouro Repertório pra ouvir Bebê sem moderação Me perguntou quem era Eu só falei Que ligaram Enganado Mas a enganada é ela Que faz tudo certo Com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo E o meu bem Foi atender Agora ela entendeu Por que o banco do carona Nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto Que eu trocava A senha do meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava Não era da academia Ela entendeu Que era a hora extra do trabalho Quase todo dia Com o olho enxatado Só me disse em todo É se teu amor te espera lá embaixo A senha do teu amor te espera lá embaixo Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa Os cara não perdoa Uma bocada no bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar Pra o primeiro que chega E acordar sabendo Que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga Esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga e esquecer tudo em uma ligação Esquecer briga e esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga e sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente E de cabeça quente Agir e fazer injustiça Com a própria boca Porque você não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Repertório novo É a seresta do HC 5.0 Estoura, vai! Idiota Como teve coragem De prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilando Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo do HC Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro mais ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não vem voltar Sou ex dela Atual Idiota Idiota Como teve coragem De prender um anjo desse na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilando Você jogou a sorte Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Tão linda Não vá insultar Aceita perder É que ela já era Antes mesmo de você Ela tinha tudo Ela tinha tudo Tudo que eu queria Tudo que eu queria Por fora ela é foda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Não tem volta Sou ex dela Atual Idiota Ao vivo Tchau 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 Segue sua vida Segue sua vida Não te quero mais Já sofri Já sofri Ao som do Super Impact Com os abusados do Beira Rio Vou curtir Tchau Tchau Cheia pra mim tua notificação Eu fico toda arrepiada Sei que é o melhor E o meu coração A todo tempo te esperar Como te ouvir E cada vez mais Aumento o volume do meu coração Cada sequência me faz viajar Quero viver contigo essa emoção Então vem assim Toca pra mim Canal Batidão do Pará E te ouvir Me faz feliz Canal Batidão do Pará Então vem assim Toca pra mim Canal Batidão do Pará E te ouvir Me faz feliz Canal Batidão do Pará Muda Blackman